Segunda-feira bateu desespero Odiamo segunda-feira, levanta sua mão aí Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, seu, nosso channel Segunda-feira a gente tá, como a gente tá chateado porque vai ter que voltar a rotina Não tem greve de caminhoneiros, né, infelizmente, mas vamos lá A resenha de hoje eu trago para tuiz, Novex, meus cachos, argila branca, esfoliante capilar Porque o nome é muito grande, né, mas eu trago para tuiz essa resenha O que muitas pessoas pediram e eu encontrei aí algumas formas desse produto ser usado Eu vou explicar nesse vídeo pra vocês Então se você foi uma daquelas pessoas que encheu o meu direct do Instagram Que me marcou em todas as publicações da Novex Que foi lá no meu Facebook mandar vários prints desse produto aqui Você por favor, obrigatoriamente já deu seu like com a maravilhosidade do início desse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se E vamos lá, resenha desse produto aqui Esse aqui foi um fortalecimento by Zayda Campbell Que a Zayda me mandou esse produto aqui pra teste Que eu tava muito ansiosa pra testar, tava muito nervosa na querença Porque o meu couro cabeludo é aquele que frita a coxinha, né E eu não estava encontrando em lugar nenhum Algumas pessoas já falaram pra mim que agora já está disponível no Guanabara Se já tem aniversário do Guanabara Se já tem Guanabara perto da sua casa, você já pode ir lá Que você vai encontrar esses produtos aqui E pra quem estava me perguntando Poxa, cara, eu não comprei porque é indicado para cachos Vou explicar uma coisa pra vocês Essa linha Meus Cachos da Novex É uma linha que ela traz coisas liberadas para as técnicas No e Low Pool É sim indicada para cachos Mas qualquer pessoa pode usar Se ela não vem inscrito aqui na sua embalagem Forma cachos, ativadora de cachos Não tem problema, serve pra qualquer tipo de cabelo E se você é adepto das técnicas No e Low Pool Tranquilamente já vai direto nessa linha Que ela vem um baita L de tá liberado aqui Você não precisa ficar lendo composições Ou se você tiver dúvida, bota aqui no YouTube Que eu acho a resenha aqui do canal Carolzístico Então muitas pessoas estavam me perguntando Em que que consiste esse produto aqui Pra início de conversa Ela é uma máscara Ela não é um shampoo esfoliante, tá? Ela é totalmente diferente daquele shampoo sólido da Lola Ela é uma máscara esfoliante detox de couro cabeludo Então todas as pessoas que fritam Poxinha no couro cabeludo Ou pessoas que sofrem também com couro cabeludo ressecado E querem dar uma equilibrada E tantas pessoas que são couro cabeludo ressecado Tanto couro cabeludo oleoso Pode usar essa argila aqui normalmente Porque ela não contém silicone em sua fórmula Ela não contém petrolato Elas são micro esferas aí Com argila em sua fórmula Que vão fazer essa esfoliação E que vão equilibrar esse couro cabeludo Quando o nosso couro cabeludo tá oleoso Ele tende a dar caspa Tende a dar aquela massinha Que a gente odeia, né? Aquela massinha entope os folículos E evita que o cabelo cresça saudável Então a gente corre o risco aí De um cabelo nunca crescer E foi por isso que eu descobri Que meu cabelo não crescia nunca Óbvio que agora eu estou com mais de 10 centímetros Porque eu tô com quase 12 centímetros de raiz, né? Eu já cortei meu cabelo Mas foi uma das coisas que eu descobri Por que que o meu cabelo não crescia Então esse produto aqui Ele é muito interessante Porque ele é uma máscara, tá? É uma máscara até bem densa Da Novex E ele contém micro esferas Quando eu falo micro esferas É realmente micro esferas Parece uma suquinha assim É totalmente esfoliante E aqui ele fala Olha só Temos uma novidade incrível pra você Que abusa do creme É o finalizador E quer fazer esfoliações Para eliminar células mortas E resíduos do couro cabeludo Com Novex meus cachos Esfoliante capilar e máscara de tratamento Enquanto você esfolia Também hidrata e trata os cabelos A argila branca agida no crescimento saudável E remoção das impurezas do couro cabeludo Evitando a queda e a quebra O cheiro dela É o cheiro dos produtos da Novex Aquele cheiro tradicional Que a gente conhece Porém um pouco mais forte É um cheiro que fica Bastante tempo no cabelo E as indicações da embalagem É o seguinte Você vai lavar o seu cabelo Normalmente com o seu shampoo Ou com o seu co-wash Você vai aplicar ela no couro cabeludo Fazer a esfoliação E depois aplicar no comprimento do cabelo Para isso fazer O tratamento do comprimento também O que eu senti foi o seguinte Dessa forma que eu fiz Eu usei muito produto E eu demorei muito tempo Para tirar o esfoliante do cabelo Ele esfolia? Ele esfolia sim Ele não deixa o cabelo ressecado Porque ele não é um shampoo Ele é uma máscara de tratamento Ele retira muita oleosidade E ele controla também Se o seu couro cabeludo é seco Ele vai fazer esse detox E não vai deixar que o cabelo resseque Vai manter o seu couro cabeludo hidratado Por bastante tempo O negócio é o seguinte Dessa forma Eu precisei lavar três vezes Para tirar Retirar realmente As micro esferas Então eu testei de uma outra maneira Com uma equitação Que me mandaram lá no meu direct Fiz a uma equitação capilar Deixei a noite toda Dormi com aquela uma equitação De óleo de coco no cabelo Quando foi de manhã Eu passei esse produto E retirei E dessa forma Funcionou muito melhor Fiz a esfoliação Deixou o couro cabeludo bem hidratado Não deixou nada ressecado Retirou sim as impurezas Ficou o couro cabeludo assim Bem limpinho Nada de resquício de máscara E eu consegui lavar uma vez E retirar o produto Então pode ser Que se você tiver com o cabelo Mais seco Se você aplicar somente O seu shampoo Você demora muito tempo Para tirar Vai depender de cabelo Para cabelo O meu cabelo Reteve o produto Que foi uma coisa de louco Foi muito difícil Porque são micro esferas mesmo E o resultado dele Eu achei que para o couro cabeludo Sim, hidratou Deixou um couro cabeludo legal Bacaninha e etc Porém para o comprimento Eu não senti Tanta essa hidratação O comprimento ficou um pouco ressecado Então para o meu cabelo Essa máscara aqui serve Como esfoliante Indicada para o meu couro cabeludo Vão ter pessoas Com outros tipos de cabelo Cacheado Crespo Liso Enfim Que vão realmente falar Que trouxe uma hidratação maior Se você não sentir Essa hidratação no seu cabelo Você pode normalmente Aplicar um condicionador Depois para você selar As cutículas E aí realmente O cabelo fica mega desmaiado Dessa vez Eu utilizei Como finalizador Como levin O creme de leite Que eu vou fazer uma resenha Para vocês depois também Utilizando o creme de leite Eu consegui esse efeito De cabelo mais desmaiado E pontas mais hidratadas Porque eu não gostei muito Do resultado No meu cabelo De comprimentos É uma máscara boa Ela é excelente Ela é versátil Nessa época de inverno Coros cabeludos ressecados Ficam mais ressecados Coros cabeludos oleosos Ficam muito oleosos Então ela não é só indicada Para quem tem couro cabeludo oleoso Ela é indicada Para quem tem couro cabeludo ressecado Também E que sofre nessa época de inverno Então ela é um excelente Esfoliante capilar Ela não contém silicone Ela não vai formar caixos No seu cabelo A argila vai entrar Como tratamento Então ela é super versátil Dá para você utilizá-la De várias formas Se você encontrou Uma forma diferente De utilizar Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você sabe o valor dela Deixa aqui embaixo Nos comentários também Porque como eu ganhei Eu sou uma pessoa chique Brilhosa Eu ganhei esse produto aqui Eu não sei mais ou menos Quanto ele custa Mas eu creio que por ser Novex Não é um preço muito caro São 500 gramas Então eu acho que vale muito a pena Lembrando também Que a Embeleza É uma marca que não faz testes animais Então ela ganha Essa lombininha de qualidade E o meu teste Foi positivo Foi um produto diferente De testar Que eu não estava acostumada Eu já tinha testado Outros produtos esfoliantes Como o da Lola Que é o shampoo E quando você bate a água Ele se dissolve Esse aqui como ele é uma máscara É uma proposta totalmente diferente Mas eu achei que vale muito a pena E o mectando o cabelo primeiro Eu utilizei menos produto E consegui retirar com mais facilidade Mas aí vai você aprender A melhor forma de utilizar No seu cabelo Se você aprendeu uma forma melhor Deixa aqui embaixo Nos comentários também Se você quer que eu traga A resenha do creme de leite liberado Deixa aqui embaixo também Nos comentários Tá bom E quem pediu esse vídeo Tá aqui a resenha desse produto Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo E ativa o sininho Pra saber que dia que a Carol Vai aparecer aí na brilhosidade Tchau 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 Tchau